De um jato particular no valor de 10 milhões de dólares para uma coleção de carros no valor de pouco menos de 20. É seguro dizer que quatro vezes campeão mundial de kickboxing virou a maior sensação da internet. Andrew Tate respira riquezas depois de batalhar muito para conquistar e trilhar todo o caminho até o topo. Andrew ganhou seu lugar no clube multimilionário ou clube de trilionários. No vídeo de hoje veremos o estilo de vida luxuoso de Andrew Tate e as coisas insanas em que ele gasta seu dinheiro. Se eu fosse você eu ficaria por perto, porque enquanto todos nós conhecemos um bom número de pessoas podres de rico, poucos homens dominou a arte de gastar dinheiro como Andrew Tate. Andrew ganhou enorme popularidade. Por viver o sonho americano, ele na verdade veio de origens humildes. Nascido em dezembro de 1986, Emery Tate III, viveu seus primeiros anos de vida em Washington DC junto com seu pai Emery Tate II, sua mãe e seus irmãos Tristan e Janine Tate. O pai de Andrew Emery Tate II, era um veterinário do exército, um ex-lutador e um habilidoso jogador de xadrez. Tão habilidoso que ganhou o campeonato de xadrez militar dos Estados Unidos três vezes. Andrew admirava seu pai, então não chega a ser uma surpresa que ele cresceu com uma bela e inata atitude para o combate, e considerado um estrategista, pois ele já estava jogando xadrez contra jogadores experientes para sua idade. Depois de passar por uma fase difícil, seguindo o fim de seu serviço militar, Emery Tate II teve que assumir vários empregos assalariados para alimentar sua família. No entanto as coisas acabaram ficando tão ruins que ele não podia mais pagar as contas, então a mãe de André decidiu levar ele e seus irmãos de volta à Inglaterra. Quando ele fez 10 anos, na Inglaterra as coisas não eram muito mais fáceis para a família Tate. Só Andrew que foi ainda criança na época. Pegou um emprego no qual tinha que carregar, carregar caixas de 80 libras de peixe congelado em mercados, próximos às 5 da manhã para ajudar sua família. Se eu tivesse que passar pela metade do que André fez, eu provavelmente não gastaria dinheiro de uma forma absurda como ele, mas chegaremos a isso em breve. Felizmente para o jovem André, as coisas começaram a dar certo. Quando sua carreira profissional no kickboxing começou a deslanchar, e ganhou seu primeiro título do campeonato em 2009, depois de vencer Paul Randall, para provar que ele não era só mais um. Tate passou a ganhar mais 3 títulos de campeonato, e além de uma série de outras impressionantes conquistas atléticas. Surpreendentemente o lutador talentoso revelou que o kickboxing não é a principal fonte de sua fortuna. De acordo com ele, o máximo que ele conseguiu de uma luta foi uns míseros 100 mil dólares. Tate teve a ideia de iniciar um cassino na Romênia usando suas estratégias especializadas e conexões que criou no kickboxing. Em 2010 André começou um site de webcam com seu irmão e 5 de suas amigas. Juntos, a pequena equipe cresceu a empresa ao ponto de ter começado fazendo cerca de 600 mil dólares mensais. Atualmente embora André tem pouco envolvimento no negócio, ele é dito ainda levar cerca de 20 a 30% da renda da webcam feminina. Decidindo que era hora de seguir em frente. Coisas maiores que André escolheu diversificar sua renda ainda mais, e um desses ventures é uma escola online chamada Australia University. Uma rede global com bases de membros e influência em mais de 70 países que ensina as pessoas como ganhar dinheiro usando ações e criptomoedas. Jogadas de opção de análise projetos, os irmãos da FIT e outros tutores que ingressaram na Universidade de Garota Caminhantes, supostamente dividiu 4 milhões de dólares em lucros mensais. O próprio Andrew acrescentou que a Universidade de Garotas Acompanhantes, com valor de mercado de mais de 300 milhões, cresceu para ser sua principal fonte de renda. Além do já mencionado Venture State, faz uma quantia significativa de sua riqueza, de sua presença online como criador de conteúdo em plataformas, como YouTube e Instagram. Ele também possui um podcast que arrecada milhões de visualizações. O canal de Tate no YouTube, Tate Speech, que ele começou em 2018, próspera em controvérsias e desde que Andrew vive e respira polêmica. É fácil de ver como o YouTube dele lhe rende cerca de 80 mil dólares por mês graças ao seu trabalho árduo e propensão para a controvérsia. Andrew acumulou uma rede no valor de cerca de 250 milhões de dólares. Recentemente, o homem de 35 anos se declarou com um trilionário, mas não há evidências para apoiar essas alegações. Mas todos vocês estavam esperando por como ele gasta seu dinheiro. Tate também sabe disso e não poupou despesas para se certificar de que, quando ele viaja, faz isso em grande estilo, usando os veículos mais caros que o dinheiro pode comprar. O primeiro item na lista de Andrews luxuosos meios de transporte é o seu amado jato particular. Uma aeronave executiva leve certificada, que pode transportar até 11 passageiros. Essa beleza que deixou 10 milhões de dólares nas finanças de Andrew. Tem um impacto interior de cabine personalizado e elegante, que é perfeito para negócios ou lazer. Para garantir que este luxuoso transporte não se limita a Ski State, também possui uma frota impressionante de 16 carros de luxo. Então vamos dar uma olhada em alguns desses meninos maus. Iniciando a lista de high-end da Tate. Carros é uma aranha Lamborghini Huracan Evo. Que lhe custou algo em torno de 280,000. Com sua velocidade mais alta de mais de 340 km por hora e de 0 a 60 aceleração em 2,9 segundos. É seguro dizer que com essa beleza Tate, nunca se atrase para nenhuma reunião. O segundo carro nesta lista é o Aston Martin DBS, superleggera, com um preço inicial legal de 318 mil dólares. O Aston DBS tem um interior elegante e brutalmente aceleração rápida entre outros recursos pendentes. James Bond não é de admirar porque André não pensou duas vezes antes de entregar seu cartão de crédito para o representante de vendas quando ele comprou esse bad boy, a Ferrari 812 Superfast. É mais um carro de luxo na coleção da Tate. Um carro poderoso como a Ferrari, pega facilmente na estrada a uma velocidade máxima de 340 km por hora, e uma aceleração de 0 a 100 km em 2,9 segundos. Eu posso entender porque Tate pagou mais 380 mil dólares por isso. Eles dizem que nenhuma coleção de carros é completo sem um Rolls Royce, então faz sentido que Tate é dono de um Rolls Royce fantasma no valor de cerca de 343 mil. Como muitos outros carros Rolls Royce, o Vright é a definição de luxo enquanto também ostentando a capacidade de ir de 0 a 60 km por hora em 4,4 segundos, e um ultra luxuoso interior personalizável com esse preço. O Fantasma é com certeza um dos mais caros carros na garagem de André. Mas o título de um carro mais caro de Tate vai para o Bugatti Chiron por Sport. Com um preço marca de 4 milhões de dólares, sendo um dos 60 carros de sua edição limitada, esse bad boy é definitivamente a joia da coroa da Tate's garagem. Para combinar com seu Bugatti, Andrew comprou um relógio W16 por 450 mil dólares. Ainda sobre o tema dos relógios, você deve saber que o André tem o hábito de pedir relógios personalizados de Jacob Arabo, e relógios com diamantes da Cogva Joias. Há prova que Tate's tem uma coleção de joias de 1 milhão de dólares espalhados por toda sua conta de Instagram, que por sinal poderia passar por uma agência de publicidade de recursos de luxo e um catálogo de acessórios caros e joias com diamantes. Tudo isso serve para mostrar que Andrew Tate está vivendo uma vida tão luxuosa que é difícil lembrar o começo humilde de onde ele veio. Se alguém merece viver uma vida assim de luxo é Andrew Tate. Porque não é nenhum segredo que ele trabalhou duro para cada centavo que ele tem. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de clicar no ícone do sininho. Se inscreva para ficar inspirado para construir seu império. Mantenha-se atualizado com o nosso conteúdo sobre principais vídeos de luxo que estaremos fazendo.